Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Palácio Imperial, ou o Passo de São Cristóvão, que abriga hoje o Museu Nacional, que fica aqui na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, é um parque no bairro de São Cristóvão. Antigamente, nos séculos XV, XVI, XVII, era uma fazenda dos jesuítas, que depois foi desmembrada para particulares. Em 1808, com a chegada da Família Real ao Brasil, seu atual dono, Elias Antônio Lopes, doou a propriedade ao príncipe regente Dom João VI. No local, já havia um casarão que foi erguido pelo antigo proprietário, que foi adaptado e depois reformado para acomodar a Família Real. Desde então, o Palácio Imperial, ou o Passo de São Cristóvão, passou a servir de moradia oficial à Família Imperial. Em 1892, já na República, o Palácio Imperial passou a abrigar o Museu Nacional, e onde está lá até os dias de hoje. Todo mundo sabe que o museu pegou fogo em setembro do ano passado, foi bastante danificado. Então, eu queria mostrar para vocês agora a situação, como é que ele está hoje em dia. Essa é a alameda da Quinta da Boa Vista, principal, que leva diretamente ao fundo, se dá para ver o museu. E agora, a próxima foto, nós vamos ver um videozinho dos fundos do museu. Dá para ver que ele está com uma cobertura provisória, sustentada por umas vigas de aço. Aí, de novo, os fundos do museu. O museu está cercado por um tapume, por causa das obras. E mais na frente, agora, nós vamos ver mais uma foto dos fundos do museu. Depois, vai ter uma outra foto, assim, mais aberta, mostrando que ele fica, assim, de novo os fundos, que ele fica, assim, tipo numa colina, né? Uma pequena elevação que tem na Quinta da Boa Vista. E ele fica em cima dessa colina. Agora, nós vamos passar mais para a frente da frente do museu, já com, também, os tapumes, as vigas lá atrás sustentando a cobertura provisória. Aí, uma imagem mais fechada das obras do museu. E na próxima, nós vamos ver agora, já, a parte da frente. Umas duas fotos da parte da frente, onde, em primeiro plano, nós temos aí a estátua de Dom Pedro II, né? Que fica bem em frente à entrada do Museu Nacional. Mais uma foto aí, do aspecto aí da obra, né? Uma cobertura provisória para proteger do tempo. E aí, uma visão de frente, de longe, né? Mostrando o museu e só a cobertura provisória. Então, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Passo Imperial. A exemplo do que eu já tinha feito com o Palácio Imperial, na residência dos imperadores, que hoje é o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Inclusive, eu estou deixando aí, na descrição, o link do vídeo do Palácio Imperial, para quem ainda não viu, tá? O Passo Imperial é um edifício colonial localizado na atual Praça XV de Novembro, aqui no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Ele foi construído no século XVIII, inicialmente para a residência dos governadores da Capitania do Rio de Janeiro. Passou a ser casa de despachos, sucessivamente, do vice-rei do Brasil, e depois do rei de Portugal, o Dom João VI, e dos imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Atualmente, ele é um centro cultural, né? E pela sua importância histórica e estética, o Passo Imperial é considerado o mais importante dos edifícios civis e coloniais do Brasil. Nele, aconteceram diversos eventos históricos, como o dia do Fico, em 1822. Depois, nós vamos ver agora uma gravura de Debré, de 1830, o Passo ali à esquerda da gravura. Mais à frente agora, nós vamos ver a aclamação de Dom Pedro II, em 1831. E mais na frente, nós vamos ver agora uma vista do Passo, no dia do casamento da Princesa Isabel, em outubro de 1864. Depois, nós vamos ver mais uma foto do Passo, em 1865, né? Está ali ao fundo. E uma litografia de 1867, do Passo Imperial. Agora, na frente, uma foto interessante, foi o dia da assinatura, da sanção da Lei Áurea, né? Em 13 de maio de 1888. Pode ver que é bastante gente ali de frente para o Passo. E agora, o Passo Imperial em 1890. E agora, umas fotos do Passo Imperial hoje, né? Como ele está, está bem conservado. Fica na Praça 15 de Novembro, perto ali das barcas, no centro do Rio de Janeiro. Mais uma foto dele. Agora, mais um pequeno vídeo que eu fiz de lá. Hoje, ele é um centro cultural e está muito bem conservado. Hoje, ele é um centro cultural e está muito bem conservado. Hoje, ele é um centro cultural e está muito bem conservado. Hoje, ele é um centro cultural e está muito bem conservado. Hoje, ele é um centro cultural e está muito bem conservado. Hoje, ele é um centro cultural e está muito bem conservado. Obrigado.